Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é o meu canal Cores da Cris e hoje eu vou apresentar aqui para vocês mais um dos meus livros de artista. O livro de artista de hoje ele se chama Dia e Noite e ele foi feito num tipo de encadernação que eu já apresentei aqui até como fazer em passo a passo, é a encadernação 2 a 2 e ela tem esse nome porque nesse tipo de encadernação a gente tem duas partes, uma e outra, 2 a 2 ou 2 a 2. A primeira metade é o dia, eu fiz esse trabalho com algumas, aqui na capa eu usei colagem, caneta e pintura com lápis de cor e aqui eu colei uma serigrafia que eu faço também. Aqui por dentro eu trabalhei com lápis de cor, caneta e pastel. Dias são bons para começar e começos são bons para inspirar. Inspirar é bom sempre, quem vai duvidar né? E eu gosto muito de me inspirar com pássaros, árvores e paisagens, paisagens que eu gosto de imaginar. Nas minhas paisagens sempre tem o sol, sol, lua, noite e dia, sempre é bom. Mais uma paisagem, vocês estão vendo aqui o vaso de flor? Lembram lá do começo? O meu passarinho plantou o seu vaso de flor. É melhor ainda é ter o que te inspira por perto. É verdade. Aquilo que a gente gosta faz a gente se inspirar e ficar sempre bem. Esse foi o dia. Agora a noite a gente vê dessa forma. Eu gosto da noite para me inspirar também, mas aí eu gosto de me inspirar com os meus sonhos. Eu adoro olhar o céu, olhar os astros, olhar a lua. E os pássaros, as árvores, as paisagens na noite também são bonitas, como eu retratei aqui. Tem pássaros e tem animais que só vêm à noite. Isso é muito bom também. Eu gosto de sonhar, sonhar com paisagens diferentes e usar as noites para me inspirar, para que no dia seguinte eu consiga imaginar algo bem novo e diferente. Por isso que eu gosto tanto da noite também, assim como eu gosto do dia. E é isso. Esse foi mais um dos meus livros de artista. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer também esse tipo de encadernação, procurem aqui no meu canal, porque eu já ensinei como fazer encadernação dos astros. E se você gostou desse vídeo, aproveite para deixar seu comentário, deixar o seu like e se inscrever no meu canal. Toda semana eu trago um vídeo novo aqui, com uma ideia, um passo a passo, uma conversa ou uma inspiração. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.